A Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo foi criada em 1986. Ela foi criada a partir de uma provocação da Igreja Católica, que no ano de 86 lançou uma campanha que tinha como lema Terra de Deus, Terra de Irmãos. E nessa campanha existia uma provocação. Vocês estão fazendo alguma coisa para que as pessoas tenham terra e tenham casa ou vocês só rezam para que Deus resolva o problema? Essa provocação nos fez tomar uma iniciativa. Chamar as pessoas do bairro próximo onde morávamos para discutir o problema da casa e começar um movimento de luta por moradia. Depois de dois anos de luta, fazendo reuniões, manifestações, pressões para que a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal construíssem casa popular, nada aconteceu. Os movimentos da cidade de São Paulo decidiram se organizar e juntos fazer várias ocupações de terra para provocar o poder público a construir casas populares. O nosso movimento decidiu não participar dessas ocupações, porque sabíamos dos riscos, do que podia acontecer com as pessoas. Mas foi por causa de uma ocupação de terra que nós não participamos, mas acompanhamos de perto, que aprendemos a fazer a experiência que hoje fazemos. Um grupo de famílias que foram despejadas nos disseram que haviam ocupado a terra para forçar o proprietário a vendê-la por um preço mais barato. E nós nos perguntamos, mas se a ideia é comprar a terra, por que não fazemos o inverso? Procuramos alguém que queira vender a terra. Juntamos um grupo grande de pessoas. Nos organizamos e a compramos. E a partir daí, construímos casas em terrenos que são nossos. começamos a procurar proprietários que quisessem vender a terra. Encontramos uma senhora que se dispôs a fazer essa experiência e compramos a primeira área. Uma área pequena, para 18 famílias. Mas com essa primeira experiência, aprendemos a fazer um trabalho que foi reproduzido. A partir daí, começamos a comprar uma, duas, três. E hoje a associação tem 31 áreas compradas. 22 mil famílias que já têm o seu terreno. E mais de 14 mil dessas famílias já morando em sua própria casa. Mas a luta não parou com a casa, porque existiam muitas outras necessidades. Foram momentos difíceis, que exigiu a participação de milhares de pessoas e de muita pressão nos órgãos públicos. Sempre com muita criatividade, para chamar a atenção da imprensa pela organização e não pela violência. O trabalho deu resultado. Depois da conquista da terra e da casa, fomos conquistando a água, a luz, o asfalto, a escola, o ônibus, o posto de saúde, a estação de trem. Nesses anos de luta, fomos construindo verdadeiros pedaços de cidade, onde toda infraestrutura existe e onde as pessoas moram com dignidade. Em cada bairro novo que foi construído, a comunidade se organizou e com a participação de todos, ergueu centros comunitários, onde a associação desenvolve atividades culturais, educacionais e profissionalizantes que valorizam a pessoa. Além da luta pela casa, um grupo de jovens dos nossos bairros, num determinado momento, nos procuram, dizendo que precisam fazer faculdade, mas que não podem pagar o preço das faculdades particulares. E nós começamos, então, a nos organizar para tentar ajudar esses jovens a estudar. Da mesma forma que conseguimos comprar terra mais barata, juntando muita gente, conseguimos negociar com as universidades particulares um preço mais baixo quando levávamos para estas instituições um grupo grande de estudantes. Fizemos convênios e, a partir destes convênios, já temos mais de 50 mil universitários formados e mais de 20 mil que continuam fazendo a universidade. Enquanto frequentam a universidade, são feitas reuniões mensais com esses estudantes para ajudá-los a enfrentar as dificuldades que encontram no ensino superior, fazendo companhia a eles e ajudando-os a entender que o sacrifício é a condição necessária no caminho da vida. A associação nasceu para responder à necessidade das pessoas e é esse o trabalho que procuramos desenvolver. Mas penso que a coisa mais importante da história da associação foi o encontro, em 2003, com o Movimento Comunhão e Libertação, fundado por D. Gilsoni e hoje dirigido pelo padre Julián Caron. Porque o trabalho sempre foi muito difícil e pesado, mas o maior problema é que nos sentíamos responsáveis pelo resultado do trabalho que desenvolvíamos. E quando pensamos que o resultado do nosso trabalho depende de nós, ele se torna extremamente pesado e cansativo. No encontro com o Movimento Comunhão e Libertação, entendemos uma coisa fundamental, de nós, depende dizer sim aquilo que Deus nos pede, mas o resultado do que fazemos não é nosso, é dele. A partir do momento que entendemos isso, o trabalho se tornou muito leve. Fazemos tudo aquilo que podemos, mas entendemos que o resultado não é nosso, mas de Deus. entendemos também no encontro com o Movimento que a casa e a universidade são muito importantes, mas mais importante que tudo isso é que as pessoas entendam que a casa, a escola, a saúde são um caminho para que a gente encontre aquilo que verdadeiramente preenche a nossa vida, Jesus Cristo. não adianta ter a casa, não adianta ter faculdade, não adianta ter saúde, se não entendemos que a nossa vida é de um outro, com O maiúsculo, e que precisamos aprender a entregar a vida nas mãos dele. Quando temos a coragem de nos entregar totalmente, até o que parecia impossível acontece. Meu nome é Ivone, sou moradora da sétima área há 23 anos, graças à associação Essa é Minha Casa. E em especial, fazer aqui um agradecimento ao Marco Zerbini e a Cleusa que esse esse casal trabalha, viu? Eles trabalham. Sua camisa levam a sério aquela afirmação de Tolstói que dizia que a verdadeira vocação de cada homem e de cada mulher é servir as pessoas. Eles servem bem as pessoas. Então, um abraço muito carinhoso a Cleusa Ramos e ao Marco Zerbini. Parabéns pela luta de vocês, que não é de um dia, é de uma vida inteira. Estação Vila Aurora Desembarque pelo lado direito do trem. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto